Estamos de volta com vários aniversariantes. Pessoal, vamos ficar com as imagens e já voltamos. Vamos ficar com as imagens. 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 Isso é verdade. Isso é muito bom porque eu acho que fortalece a alma da pessoa. faz agradecer mais o coração. E o amor que existe nela é verdadeiro para com todos. E isso eu acho que envolve mais a gente ainda, né? Porque você passa a amar mais e mais e mais e mais. E não mede esforços para compartilhar todo esse amor que é lindo, né? É muito bom. Parabéns. Parabéns para vocês. Obrigada. E a pessoa como a Terezinha. É isso aí. É o Armando e sua esposa aqui no aniversário da Terezinha Diniz, no Núcleo da Terceridade Peruí. Obrigada, pessoal. Cláudia Rodrigues. O que por causa do dono... é o irmão que vai ser semelhor Montreta... 하... Cláudio Rodrigues. Cláudio Rodrigues. É o filho da Terezinha. Ela vai procá-lo. Cadê o Cláudio Rodrigues? Cláudio Rodrigues. Amém. 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 E pelos aniversários de nada? Luto! Então, como é que é? É! É Chico! É Chico! É Chico! É Chico! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É Chico! 쪽ina a aniversaria de... Alguém. Pessoal, agora estamos aqui com a Fátima. Presidente aqui do núcleo da terceira idade Perifátima, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Mais um par de aniversariantes, um sucesso Muito bonito, né? Maravilha O que estão as atividades aqui do núcleo? Olha, eu acho que está bem legal, sabe? Bem legal Por sinal, nós temos terça-feira Uma palestra Com a Milena Eu gostaria demais que você viesse E convidasse suas amigas Porque ela é muito positiva E eleva a moral das mulheres, sabe? Que trabalham tanto, que precisam disso Mas quais as atividades que tem no núcleo atualmente? Ah, maravilha Muitas Tem aulas de zumba De tai chi chuan De alongamento Enfim, tem aula de bocha Tem aula de snooker Para as mulheres Para as mulheres? Caramba É, bem legal Aí o pessoal vem aí à tarde Joga o seu baralhinho Joga o seu snooker Joga a sua bocha Os associados curtem bastante Além de fazer os cursos De participar dos cursos também E o bailão Todo sábado ao vivo, né? Todo sábado ao vivo Maravilhoso Eles têm estado muito bons Têm sido muito prestigiados Por toda a pessoa Por todas as cidades Além de Peruíbe Todas as cidades da redondeza Eu estou muito feliz com isso Isso é importante, Fátima É isso aí Qual o endereço daqui, Fátima? O endereço aqui é Avenida Padre Anchieta 995 Telefone para contato 3455-5263 Muito obrigada, Fátima É isso aí, pessoal Olha, vamos dar mais um giro E voltamos já já Com o baile dos aniversariados Diretamente aqui do núcleo da terceira idade Não sai daí não Obrigada E voltamos já E voltamos já E voltamos já E voltamos já Com o Mendoza Chegou ao final Diretamente aqui do núcleo da terceira idade De Peruíbe Agora, pessoal E logo, logo estaremos de volta Com mais programação Com mais eventos Aqui no núcleo da terceira idade É o núcleo da terceira idade E a TV Mais E mais essa cobertura aqui para vocês Tela espectadores da TV Mais Canal Litoral 1.2 Canal Litoral 1.2 Entre em contato conosco Anuncie conosco O nosso telefone é 1399630-6604 Quer entrar em contato Quer entrar em contato? Quer anunciar a sua empresa? Quer mostrar a sua empresa Tintim por Tintim? Entre em contato TV Mais Litoral 1.2 E até a próxima Tchau Tintim por Tintim Tintim por Tintim